Ela só tá com o bandido, eu tava com o bandido, eu vou comer que eu sou bandido, bandido, bandido Ela só tá com o bandido, eu vou comer que eu sou bandido, bandido, bandido Sempre trajado, a cara do enquadro, na boca das piranha, sempre o mais falado De fuzil e de laneta, já te avistei de longe, bandida que é bandida só senta pra traficar Menos, menos, não caponto, 30 contando as notas de 5, ela sabe que eu sou perigo Sabe qual é o artigo, quer se envolver, que vou vim, manter medo do polícia, quer andar de carro bicho Com malandro, foragido, ela só tá com o bandido, só tá com o bandido Eu vou comer que eu sou bandido, bandido, bandido Ela só tá com o bandido, só tá com o bandido Ela só tá com o bandido, bandido Ela só tá com o bandido, só tá com o bandido Eu vou comer que eu sou bandido, bandido, bandido Menos, não caponto, 30 contando as notas de 5, ela sabe que eu sou perigo Ela só dá pra bandido Só dá pra bandido Eu vou comer que eu sou bandido Só dá pra bandido Eu vou comer que eu sou bandido 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 Bacana bandido Vai chegar louco Sempre trajado A cara do enquadro Na boca das piranha Sempre o mais falado De fuzil e de laneta Já te avistei de longe Bandida que é bandida Só senta pra traficar Menos, menosão, caponto 30 Contando as notas de 5 Ela sabe que eu sou perigo Sabe qual é o artigo Quer se envolver, que vou vir Não tem medo do polícia Quer andar de carro, bicho Com malandro forajito Ela só dá pra bandido Só dá pra bandido Eu vou comer que eu sou bandido Bandido, bandido Ela só dá pra bandido Só dá pra bandido Eu vou comer que eu sou bandido Bandido Ela só dá pra bandido Só dá pra bandido Eu vou comer que eu sou bandido Bandido, bandido Menos, menosão, caponto 30 Contando as notas de 5 Ela sabe que eu sou perigo Sabe qual é o artigo Ela só dá pra bandido Só dá pra bandido Eu vou comer que eu sou bandido Bandido, bandido Ela só dá pra bandido, só dá pra bandido Eu vou comer que eu sou bandido, bandido, bandido Basta na batida, eu vou te deixar louco